O que é liderança? O que é isso? É a arte de você inspirar, orientar e capacitar o time em direção a um futuro. Você acha que ser líder de produtos digitais é ficar dizendo o que cada um tem que fazer? Isso aí um chefe faz. Um líder, por outro lado, ele não obriga as pessoas a fazer alguma coisa. Ele inspira as pessoas a fazer pelo exemplo, pelas palavras, pelas atitudes. Isso é liderança. Ele não precisa dizer nada. Ele, através do seu exemplo, mostra para as outras pessoas o que é mais importante. Isso não é fácil. Então, liderança, liderança mesmo, não estou falando de chefia, mandar fazer, faz isso, faz aquilo. Liderança é tirar da pessoa o seu melhor. Tirar, extrair da pessoa aquilo que ela tem de melhor. Então, para mim, essa é a segunda competência. A terceira competência tem a ver com o teu dia a dia. Quando você é um líder de produtos digitais, muita gente tem um conceito errado de que o líder de produtos digitais, o PO ou o APM, ele vai ali participar de um monte de reunião. Concordo, concordo, tá? Vai participar de um monte de reunião. Só que nessas reuniões, não é só reunião. Tem uma série de atividades que esse PO ou esse APM vai ter que fazer. Exemplo, criar um backlog, refinar o backlog, criar a visão do produto, relembrar a visão do produto, tirar dúvidas do time. Todas essas atividades, elas não podem ser apenas aquela reunião chata, enfadonha, onde todo mundo liga o Teams com a câmera fechada e fica falando ali por horas e horas e horas a fio. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Isso tem que ser trocado por uma habilidade de facilitação. O que é facilitação? É quando você utiliza técnicas e ferramentas para transformar esses momentos em atividades em que as pessoas saiam dali e falem assim, cara, eu não vi o tempo passar. Foi muito legal. Deu trabalho. A gente cansou. Mas, cara, que legal. Então, existem técnicas para você conduzir esses momentos, porque facilitação é o quê? É você facilitar o processo, a atividade. Não é ligar a câmera e ficar falando, 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 falando. Você tem que usar recursos visuais. Existem recursos de comunicação que você pode, tem que utilizar. Você tem que aprender as técnicas. Não é só aprender a técnica, mas você tem que conduzir as pessoas ao longo da técnica, conduzi-las do ponto A para o ponto B e parar de fazer essas reuniões chatas que ninguém mais aguenta. Isso é atividade de um bom líder de produtos digitais. Para mim, essa terceira, facilitação. Quarta, quarta habilidade. É a habilidade da priorização. Priorização. Então, vamos entender o que é priorização. Pessoal, o que é priorizar? Priorizar é uma habilidade de quando a gente não tem todos os recursos para fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, você hoje na sua vida, você consegue viajar para todos os lugares maravilhosos que você quer viajar nas férias? Ilhas gregas, Europa, Estados Unidos. Se desse, você faria tudo ao mesmo tempo, não faria? Num tiro só? Eu tenho certeza que sim. Mas, mas, o que que acontece? Você não tem todo o dinheiro do mundo, não tem? Se tivesse, não estaria aqui, certo? Eu também não tenho. Então, a gente tem que priorizar. O que que é priorizar? É você dizer assim, tá, eu tenho uma quantia X, então eu quero visitar a Europa. Então, próximas férias eu vou para Alemanha, Espanha, Paris, vou para Lisboa, para Madrid, seja para onde for. Então, você vai priorizar, porque você não tem todos os recursos do mundo. Da mesma maneira, o líder de produtos digitais, ele precisa também priorizar o que é mais importante a ser feito naquele momento. Então, essa habilidade do qual é a sequência em que as coisas precisam ser feitas, o que que vem antes, o que que vem depois, o que que realmente é importante, quais necessidades, dores, que a gente precisa atacar no produto para resolver dentro desse produto. Então, a gente está falando de competências de priorização, competências de priorização. E olha que legal, quando você estiver numa entrevista, quando você estiver numa entrevista, uma das coisas que o entrevistador vai te perguntar, quando você estiver na entrevista, é assim. Ô, fulana, ô, fulano, me tira uma dúvida. Que técnica você utilizava para priorizar lá o produto? Você fazia essa atividade de priorização? Ah, eu fazia, eu fazia assim, assim, assado. E quando ele te perguntar isso, o importante não é a técnica, é se você fazia ou não. E como você fazia? Não tem um gabarito para dizer qual técnica é a perfeita? Não tem isso. Depende do contexto. O que o entrevistador quer saber é o seguinte. Você fazia isso? Olha só, dentro das hard skills, as competências mais técnicas, para mim, uma das mais fundamentais é um líder de produtos digitais saber priorizar. Se você não decorar mais nada nessa palestra de agora, nessa aula, grava só isso. Se você souber priorizar o que é mais importante para o time de engenharia fazer nesse momento, isso é o mais importante. Isso é o mais importante nesse momento. Deu para entender? Isso é o mais importante. Então, a competência hard skill, a competência técnica mais importante é saber, para mim, é saber priorizar.